Bom, e políticos foram homenageados no encerramento do projeto Mais Ciência que aconteceu ontem na UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. A cerimônia reuniu professores, representantes da indústria e da sociedade para celebrar os resultados conquistados durante os três anos do projeto Mais Ciência. Ao todo, nove eventos internacionais foram promovidos com a ideia de popularizar e dar visibilidade aos trabalhos científicos e tecnológicos produzidos dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E assim, integrar academia, indústria, poder público e sociedade. O projeto tem esse objetivo, populariza o que se faz aqui dentro, recebe a crítica para que novos inventos, novas pesquisas possam ser realizadas. Além dos seminários e encontros, o projeto também criou uma plataforma digital, onde são divulgadas as produções científicas. Tudo isso foi viabilizado por um financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio de emendas parlamentares de Luiz Henrique da Silveira e Esperidião Amin. Como se fosse uma dívida, né? Uma dívida de gratidão e um estímulo também. Já se estuda a possibilidade de ampliar o projeto para uma segunda edição. Eu acho que para o ano que vem eu já fico devendo. Cabe à Universidade, claro que escolher, discutir com a gente e fica aqui o meu compromisso de destinar para 2018 também.